Fala galera! Boa tarde, tudo bem com vocês aí? Mário Gil na área, tô aqui com a galera Só gente boa aqui, a gente vem fazer uma pescareazinha aqui de barranco Só uma diversão mesmo, se sair algum tuco na arepa régua a gente vai colocar, beleza? Aqui tá o nosso amigo Breno Raul Vito e aqui o... Valdir que sou oriando Olha o Valdir que sou oriando aí galera Tá bonito! Eu não sou cachorro não Para viver Tão humilhado Eita menino! Pera aí galera Daqui a pouco a gente mostra o resultado pra vocês aí